Oi meus amores, hoje é quinta-feira, vou gravar o diário da dieta pra vocês, eu acho que é o primeiro diário do ano, acho que sim. Estou voltando, vou mostrar pra vocês também o peso, tá bom? Porque como eu estou começando agora, de novo, então eu tenho que mostrar o peso pra vocês verem, né? Então é isso, ontem eu não tinha voltado ainda, mas fiz exercício, vou tentar fazer hoje também. Então é isso, tá? Vou deixar o peso passando pra vocês e vou preparar o café da manhã, espero muito que vocês gostem de me acompanhar. Vou iniciar meu peso com 71.1, quinta-feira. Vou mostrar pra vocês o peso inicial. Café da manhã, uma fatia de pão integral com 200ml de leite desnatado com café e uma fruta. Eu vou fazer leite, gente, com caputino, tá? Lá é café, mas às vezes eu faço com caputino que é mais rápido, porque eu quero comer logo, eu tenho que sair. Vou fazer com esse daqui, ó, da jandaia, com canela, muito bom. Então meu café da manhã vai ser leite com caputino, uma fatia de pão, passei manteiga e uma fruta, eu acho que essa daqui é ameixa, né, gente? Creio que sim, uma delícia essa fruta. Então esse vai ser o café de hoje. Hora do almoço, ontem eu fui na frutaria e eu esqueci de comprar batata doce. Pretendo voltar, na próxima comprinha eu vou comprar batata e vou voltar a comer nos dias que é pra comer, sabe? Então hoje não tem nenhum legume cozido, hoje só é salada crua. Então eu vou fazer o arroz, o feijão, uma saladinha, vou fazer frango hoje e acho que também tem uma porção de fruta. Enfim, eu vou mostrando tudo certinho pra vocês. Vou fazer aqui o frango, dois pedaços. Cortei bem fininho, eu gosto assim. Aí eu vou fazer ele na água. Hora do meu almoço, coloquei uma concha de feijão, duas colheres de arroz, frango e aqui fiz a salada de... Ai, como fala? Couve, gente? Temperei só com sal e limão. Agora são 1h40, coloquei o top, um short, ó, tênis. Vou fazer algum exercício, né, gente? Ah, eu quero fazer antes do café da tarde porque depois eu fico mais livre, né? Então eu vou fazer o exercício, tomar um banho, esperar o horário de tomar o café. Então bora lá que eu vou gravar um pouquinho pra vocês. Tchau! E aí Tchau! 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 Já terminei de fazer. Eu mostrei bem pouquinho a coisa pra vocês porque vocês não gostam muito de ver o exercício, né? Que calor! Esperar um pouco pra tomar um banho, olha só. Fui com a dor na perna mesmo, gente. É por falta de costume, né? Mas daqui uns dias já para. Eu não sei, eu não pretendo fazer exercício todos os dias. Eu fiz ontem, aí eu fiz hoje. Assim porque eu tô voltando, né, pra dar aquele up, né, pra dar aquela ajuda aí na queima de calorias. Mas eu não pretendo fazer todos os dias. Tomei um banho, agora eu tô aqui tomando água, tá muito calor. Eu quero ver, gente, se eu consigo fazer na parte da manhã, o dia que eu vou fazer. Porque é mais fresquinho. E aí eu fico com a tarde livre, né? Ficou bem mais melhor. Mas enfim. Ai, soei, cansei. Até que a perna não doeu tanto, eu não senti tanto na hora do exercício, sabe? Mas agora tá um pouquinho dolorida, faz parte, né? Mas enfim, agora são... Agora são três horas. Aí eu vou tomar o café. E é isso. Esse dia, gente, eu andei fazendo exercício. Ontem eu fiz em casa. Aí ontem foi... Claro, acho que foi a terça ou a segunda eu fiz de bicicleta. Então essa semana até que tá legal aí de exercício. Deu três horas. Eu vou preparar o café. Eu tirei carne moída, coloquei até aqui no microondas pra descongelar. Pra eu fazer na janta que é crepioca. Mas eu vou fazer, acho que só a tapioca mesmo. Gente, eu não consigo, sabe? É gostar de crepioca. Não consigo. Tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Deixar aqui pra fazer na janta. Mas o cafezinho de agora vai ser bem gostoso. Vou pegar aqui uma bananinha. E o iogurte. Eu vou usar esse daqui, ó. Da Carolina. Ele é frutas vermelhas. Aí eu vou picar com banana. Fica uma maravilha. Vou ver se eu coloco chia ou alguma coisa que dá mais saciedade, né? Um cafezinho da tarde gostoso e rapidinho de fazer. Ó, eu coloquei aqui o potinho de iogurte. Agora eu vou picar a banana. Um rodela. Daí eu vou colocar semente de... Ai, meu Deus. Eu já tô esquecida, hein? Deixa eu ver aqui, gente, ó. Linhaça, né? Ó, tem só um pouquinho. Tem só um pouquinho. Ficar rapidinho assim. Aí eu vou colocar uma colherzinha. Eu acho que é o que vai dar também. De linhaça. É, isso aqui tudo mesmo. Que delícia esse café. Olha só, gente. Meu café da tarde. Que delícia. Com esse calor, cai super bem. Então, eu piquei uma banana. Coloquei o restinho de linhaça e o iogurte. A gente vim aqui falar com vocês que tá chovendo. Senão vocês não conseguem me escutar. Mas agora é a hora da colação. Aí eu vou preparar e vou mostrar pra vocês, tá bom? Depois só vai ficar a janta. Fazer um ovo. Já temperei aqui, ó. Não uso nenhum óleo, porque essa frigideira é anti-adherente, né? Então não precisa. Ele fica bem saudável. E aí eu vou colocar um pouquinho de... Deixa eu ver se é esse. Só tem um restinho de vinagrete que fica muito bom. Acho que já dá pra virar, ó. Eu vou fazer assim, gente. Vai estourar essa gema. Porque eu não gosto de comer ela mole. Tem gente que gosta, né? Eu já não gosto, não. Deixa eu cair sim. Eu coloco o ovo mais pra cá, ó. Prontinho. Então a colação vai ser um ovo e uma fruta, né? Daí eu peguei uma maçã. Já estou aqui refogando a carne moída, ó. Refoguei o alho, coloquei salsinha, cebolinha. Os temperinhos de sempre, né? Um pouquinho de extrato. Vou ficar bom. Eu comprei esse temperinho aqui de frango. E aí eu coloquei aqui na carne moída. Ele é bem cheiroso. Lembra bastante sim o vinagrete. Ele é bem cheiroso mesmo. Tem várias coisas, né? E aí, gente, eu não uso específico, tipo... Assim, pro frango, sabe? Eu coloco onde eu quiser. Eu uso em tudo. E ele é muito bom, assim, o cheiro. Ó, já coloquei a água aqui pra cozinhar essa carne moída. Depois é só fazer a massa da tapioca. Fiz aqui a tapioca, gente, com quatro colheres. Vou colocar umas duas de carne moída. Daí eu usei esse daqui, ó. Até que ela é boa. Prestou? Então essa vai ser a janta, gente. Depois, ó, uma frutinha, abacaxi. Então, meus amores, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, tá bom? De me acompanhar. Se você ainda não deixou seu like, não esqueça de deixar. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.